Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um homem chamado Amrita, que vivia na Terra. Levava consigo mesmo a única coisa que ele mais temia, que era a morte. Para evitar a morte, Amrita praticou austeridades e concentrou sua mente no Sr. Yamaradha, o Deus da Morte. O Sr. Yama ficou satisfeito e apareceu em uma visão a Amrita. O Sr. Yama disse, Minha presença está disponível apenas para aqueles que estão prestes a morrer ou já mortos. No entanto, estou concedendo essa visão enquanto você ainda está vivo, porque estou satisfeito com suas penitências. E Amrita disse, Peço-lhe um favor, se a morte for inevitável, peço que, se eu for morrer, pelo menos me envie uma carta antes que a morte chegue, para que eu possa fazer a provisão adequada da minha família antes de minha partida. E também possa preparar para a próxima vida com um sadhana adequado e adoração a Krishna. O Sr. Yama disse, Claro, certamente farei isso. Mas assim que receber a mensagem, por favor, comece a fazer os preparativos. E ele desapareceu. Muitos anos se passaram depois disso. O cabelo de Amrita começou gradualmente a ficar grisalho. Mas ele estava levando uma vida cheia de atividades erradas. Sem um pensamento sobre sua vida e sem medo da morte. Ele estava satisfeito, porque agora nenhuma carta da morte personificada havia chegado. Alguns vachinavas o abordaram e aconselharam a começar o serviço devocional. Aconselharam que ele cantasse os nomes da divindade. E ele não deu ouvidos às instruções, pois achava que ainda restava algum tempo. Mas alguns anos se passaram. E a essa altura, Amrita havia perdido a maioria dos seus dentes. E os diferentes devotos apareceram para avisá-lo sobre sua morte iminente. Mesmo assim, ele não se incomodou, porque nenhuma carta havia chegado de seu amigo Yama. Com o passar dos anos, a visão de Amrita tornou-se mais turva. No entanto, ele continuava com suas atividades erradas o máximo que lhe pudesse. E agradeceu ao amigo Yama por não ter enviado nenhuma carta a ele até agora. Mas alguns anos se passaram. E Amrita, agora, era um homem muito velho. Com as costas curvadas, ele não conseguia andar sem apoio de uma bengala. Sua pele estava toda enrugada. Um dia, ele sofreu um derrame e ficou totalmente paralisado. As pessoas disseram que em sua condição era muito crítica. Mas Amrita ainda estava feliz, pois não havia recebido nenhuma carta de Yamaraj. Então, em seu destino final, o senhor Yama, o deus da morte, entrou na sua sala. Amrita se assustou e sua mente foi tomada pelo medo. Yama disse, meu amigo, vim agora. Você sofreu muito. Hoje vim te levar comigo. Amrita tremeu de medo e disse, meu amigo, você me traiu ao quebrar sua bênção. Você não me enviou nenhuma carta, como havia prometido. Agora, de repente, você está me tirando desse mundo? Você é um trapaceiro. E o senhor Yama disse, Amrita, você passou toda a vida com a indulgência dos sentidos. Sem nenhum interesse pelas atividades espirituais. Como então você poderia saber as cartas que lhe enviei? Não uma, mas quatro cartas que eu enviei a você. Mas você ignorou todas elas. Amrita ficou muito intrigado e perguntou, quatro cartas você me enviou? Mas nem mesmo uma carta chegou até mim. É possível que o carteiro ou o mensageiro tenha esquecido de me entregar? Yama disse, meu querido amigo, você acha que eu vou pegar um papel e uma caneta e escrever uma carta para você? Não. Com teu corpo como papel e uma pena das mudanças corporais, escrevi minha carta a você. O tempo é o mensageiro que entregou essas cartas. Anos atrás, seu cabelo ficou grisalho. Essa foi a minha primeira carta e você a ignorou. A segunda carta chegou juntamente com a queda de seus dentes. A terceira foi enviada a você quando sua visão falhou. E a quarta mensagem foi quando seu corpo ficou paralisado. Você ignorou completamente todas essas cartas. Agora eu vim, não como seu amigo, mas como um agente das leis divinas. E Yamaraja o amarrou com uma corda em seu pescoço e puxou com força. As pessoas ao redor de Amrita disseram, Amrita está morto. E assim ele foi a morada de Yamaraja.